Estou aqui na noite desta terça-feira, dia 24 de outubro de 2023, aqui no sítio Capim, zona normal de Arapiraca-Lagoas, onde um homem foi morto por disparo de arma de fogo na frente de sua residência. Informações de que no momento faltava a energia. Ele estava sentado na frente da residência, na cadeira junto do filho. Foi quando o acusado parou um motocicleta meio distante e veio a pé, se aproximou da vítima e fez o disparo na vítima. Depois fugiu do local. O filho que estava perto não foi atingido. Informações de que ele tinha negociado uma égua com o acusado e não tinha pago. E mesmo assim ele ameaçou a vítima. Logo depois conversaram e o acusado levou a égua de volta. Mas logo depois hoje veio e mesmo assim ele efetuou disparo na vítima. Já está aqui o pessoal da polícia, também o acionário UIC, UML, para fazer os procedimentos.